Um local que era para ser uma das principais áreas de lazer do bairro Novo Horizonte se encontra dessa forma há pelo menos dois anos. A nossa equipe de reportagem já esteve aqui no local e hoje voltamos a pedido do presidente do bairro, Clayton Brazão, que quer uma resposta em relação à demora da reforma do local. A meninada, essa criançada aí precisa ter um lazer para não ocupar a cabeça com droga, essas coisas, né? Então a gente olha o ginásio, a situação que está e fica com o coração doendo. Passa aqui, vê se nós cair de jeito.